Hora de falar de concursos, vamos aqui às dicas do Notícia da Manhã de Hoje da Polícia Militar. Nós temos 100 vagas para o serviço de auxiliar voluntário, cargo horário de 40 horas semanais e o salário de R$ 954. A próxima dica é a Prefeitura de Luiz Correia, processo seletivo para 110 vagas imediatas, com salários variando entre o mínimo de R$ 954 e até R$ 4 mil. E aqui mais uma dica para você, nós temos a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, são 12 vagas para auditor fiscal ambiental, salário de R$ 3.200, mais gratificação de R$ 1.500. E as inscrições estão quase acabando, seguem agora até o dia 13 de março. Essas são as nossas dicas de hoje, daqui a pouco você pode rever no CV Play. E tem o Tribunal de Justiça do Ceará, então tá, 50 vagas para juiz substituto com salários de até R$ 26 mil. Estuda, meu povo, você que é do direito, inscrições até o dia 20 de março. Ok? Para as nossas dicas de hoje.